Amados irmãos, aqui em João 15, meus queridos amados irmãos, Jesus está falando que eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Toda vara em mim que não der fruto, ele atira, ele lança fora, mas toda vara que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Aleluia! Vós já estás limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecer em mim e eu permanecer em vós. Assim como a vara não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós não podeis dar fruto se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas e meu pai é o agricultor. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. O que o agricultor faz, amados irmãos, ele limpa, ele polda. Aleluia! A videira, aleluia! Polda as varas. Louvado seja o nome de Jesus. E a videira é Jesus Cristo. O mestre Jesus, ele foi colocado na terra como uma pedra de esquina. Ali como uma rocha de escândalo. Todo aquele que crê nele, não se apresse, não se confunda, porque ele é o único salvador da humanidade. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Uns crê em Buda, outros crê em Maria, outros crê em José, outros crê em São Francisco, outros crê nas imagens de escultura, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos, o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que está escrito na sua coxa direita, rei dos reis e senhor dos senhores. Bendito seja o nome de Jesus. Então, meus queridos e amados irmãos, Jesus Cristo estava falando as últimas instruções aos discípulos antes dele sair da terra, que ele disse, eu sou a lua vindeira verdadeira e meu pai é o lavrador e vocês são as varas. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus, e aquele que dá fruto, ele vai limpar, ele vai pondar, ele vai zelar, para que possa dar mais fruto. E Jesus Cristo foi muito taxativo, quando ele disse, não escolhesteis vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vás e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça, para que tudo o que pedi ao pai, em meu nome, ele vô-lo conceda. Jesus falou que você poderia pedir ao pai o que quisesse, desde que esteja de acordo com a vontade dele, ele vai te atender. Aleluia! Porque ele é fiel, ele é verdadeiro. Você pode perguntar, pregador, e por que as orações que eu tenho feito, aleluia, não tinham recebido a resposta. É porque só tem dois motivos. Porque você não orou certo, ou porque a oração não é da vontade de Deus, a bandeira que você pediu. Aleluia! Mas se pedir segundo a sua vontade, assim ele nos ouve, porque ele é o mais interessado em te abençoar. Ele é o mais interessado em me abençoar, e dá vitória a seus servos na terra. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia! Isto é glorificado, meu Pai, que dês fruto, e a fim de o vosso fruto tem que permanecer. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro aborreceu a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Aleluia! Por isso, meus irmãos, que você é aborrecido por Jesus Cristo. Muitos olham para você e não vão com a sua cara. Aleluia! Esse crente é salgado, esse crente é feio. Por quê? Porque você não pertence mais ao mundo. Você está no mundo pisando aqui na terra, mas você é forasteiro. Você está emprestado por algum tempo, mas logo, logo, você retornará à sua casa paterna, que é o reino celestial. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus Cristo. É por isso, meus amados irmãos, que Jesus disse, Aleluia! Permaneça em mim, e eu permanecer em vós. Assim como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim sois vós, se não permaneceres em mim. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia! Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida por amor dos seus amigos. Aleluia! Ele se ofereceu naquela cruz do Calvário, para poder te dar vida, para poder vida com abundância. O mestre prometeu louvar do seu Senhor. Glória a Jesus, sofrendo, pagando o preço. A Bíblia diz no livro aos hebreus, que ele se fez menor do que os anjos, para poder louvar do seu nome do Senhor, derramar seu sangue, para te resgatar para Deus Pai novamente. Porque você estava perdido, você estava perdida, e o seu destino era a condenação eterna. Mas ele te amou de uma tal forma, louvado o seu nome de Jesus, que a Bíblia diz que nem seu próprio filho lhe poupou. Como não nos dará com ele todas as coisas? Bendito seja o nome de Jesus, porque ele se agradou. Louvado o seu nome de Jesus, entregar o seu filho, para morrer pela humanidade. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. No versículo 15, 15, Aleluia, o mestre fala, já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamados amigos, porque tudo quanto houve de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Aleluia. Mas muitos não têm conhecido ainda, o chamado de Jesus Cristo. Muitos não têm conhecido ainda, esse Jesus Cristo maravilhoso, esse Jesus poderoso, cheiroso, lindo, Aleluia, o Jesus da Galileia, Aleluia, o Beigo Nazareno, bendito seja o nome de Jesus. E muitos estão apenados, agar na terra, sem ter conhecimento ainda, desse Salvador maravilhoso. Mas o Evangelho vai ser pragar, dos quatro, quatro da terra. O Evangelho vai ser, louvado o seu Senhor manifestado, a povos, tribos, línguas e nações. Louvado seja o nome do Senhor, até chegar o dia do Mestre vir sobre as nuvens do céu, arrebatar a sua igreja, louvado o seu Senhor, para habitar com ele para todo o sempre. A noiva será tirada, a noiva será resgatada, e os que ficarem na terra, correrão de uma parte para outra, desesperado. Aleluia. Mas não tem mais jeito, louvado o seu Senhor, porque a porta da graça fechará logo, logo, se fechará em breve. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que é primeiro do que a vós que me aborreceu a mim. Se vós fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, por isso eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que eu vos tenho falado. Se me perseguiram a mim, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Aleluia. Mas tudo isso é por causa do meu nome, porque eles não conhecem a que ele me enviou. Se eu não tivesse vindo ao mundo, não pecado, não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado, porque aquele que aborrece a mim, aborrece também a meu Pai, louvado o seu Senhor. Porque Jesus falando, se eu entre eles não fizesse tais obras que nenhum outro tem feito, eles não teriam pecado. Veio Moisés da terra, veio Jeremias, veio Isaías, veio Ezequiel, os profetas do Senhor, mas nenhum deles operou tantos mais como Jesus Cristo. Por isso que o mestre disse, se eu não tivesse vindo à terra, eles não teriam pecado, mas me aborreceram sem causa, para que se cumpram na sua lei, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas quando vier o Consolador, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e os anunciará as coisas que iam de acontecer. Aleluia! Jesus Cristo já deixou escrito por João do Apocalipse, mas coisas novas também, ele irá revelar que vai acontecer. Fora o que está no Apocalipse, as coisas ocultas e escondidas, Daniel 2, no versículo 22, ele revela o oculto e escondido, sabe o que mora e está em treva, e com ele habita a luz. Jeremias 33, 3, clama a mim, respondeste-ei, e anunciaram-te coisas grandes e ocultas, que não sabes. Bendito seja o Senhor. Livro de Amós, 3, no versículo 7, coisa alguma, antes de mostrar o seu servo, o seu segredo, é aos profetas. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada não é somente um livro selado, já está selado com os acontecimentos futuros, mas o Espírito Santo ainda continua na terra, exortando, consolando, animando, aleluia, fazendo a obra maravilhosa, salvífica, louvando o Senhor em nome de Jesus, na qual deixou Jesus Cristo. O Espírito Santo ainda está, aleluia, dando a continuidade, força à igreja, aleluia, para que ela possa fazer, aquilo que foi mandado pelo Mestre. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, a Bíblia é o pacote completo, a Bíblia não é só, aleluia, pela metade, a Bíblia não é, mas, só curso de teologia, mas a Bíblia, ela é completa, aleluia, no ensino da palavra, e no mundo espiritual também, porque o crente, não tem que nascer só na letra, mas também, da água, e do Espírito. Bendito seja o nome de Jesus Cristo, de Jesus certa feita, o Mestre de Codemus, chegou para o Mestre e disse, Mestre, eu sei que tu és de Deus, porque ninguém faz essas coisas que tu fazes, se Deus não for contigo. Jesus disse, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouça a sua voz, mas não sabe de onde vem, e nem para onde vai, a ser todo aquele que é nascido do Espírito. Codemus perguntou, como pode ser isso? Eu vou entrar no ventre da minha mãe, e tornar a nascer novamente? Jesus disse, não, tem que nascer da água do Espírito, tem que sepultar o velho homem, do batismo, e nascer uma nova criatura para o Senhor. Lá em Romanos 12, fala, Convertei-vos, transformai-vos, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, qual seja a boa, perfeita e agradável, vontade de Deus. A mente do homem, tem que ser transformada, não só pela letra, mas sim pelo conhecimento do mundo espiritual. Aleluia. Romanos 12, bendito seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Os prazeres da carne são conhecidas, a prostituição, a impureza, o apetite desenfreado, a lacívia, a feitiçaria, a inimizade, porfias, emolações, iras, pelejas, insensões, heresias, o vosso Senhor, estes são os frutos da carne. Aleluia. A carne para nada presta, o Espírito vivifica e a carne para nada aproveita, disse Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, Jesus Cristo vai voltar, nosso Mestre, e a igreja tem que ficar viva, esperando, aguardando, o Messias, lindo, cheiroso, maravilhoso, que é o nosso Jesus, está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Jesus Cristo tem que ser chamado de amigo, Jesus Cristo tem que ser chamado de amiga, aleluia, louvado seja o Senhor, Ele disse, vós sereis meus amigos, se fizerem os que eu vos mando, já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o vosso Senhor, mas temos chamado amigo, porque tudo quanto ao fim de meu Pai, vou vos ter feito conhecer. Bendito seja o Senhor. que esta palavra possa, nós irmãos, entrar em vossos corações, e nos ajudar a carregar nossa cruz, até o fim da estrada, aleluia, até o último dia, e Jesus dizer aquela linda palavra, vim de bendito de meu Pai, bendito seja o Senhor, e que terras de nós, que Deus abençoe.